Caramba! Não! 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 O que? Todo o carbono Tudo o covo é tão incrível a quantidade isto nem sequer está com os nomes eram as skins codificadas pessoal temos aqui uma loja incrível uma loja incrível para o evento de Star Wars que decorre no dia 14 sábado às 19 horas ui vamos então ver temos aqui então um bundle ui temos aqui um bundle isto nem tem nomes isto nem sequer tem nomes será que isto é uma release autêntica ou será que eles se enganaram isto é para aparecer só sábado não não oh my god Star Wars oh pai sou um grande fã de Star Wars vou ter que comprar tudo porra ok temos aqui o Finn é um traje já bastante fixe temos além uma pistola não temos um blaster mas temos além uma pistola e o personagem está bem feito não é portanto temos aqui o Finn temos esta mochila não é do império ou neste caso da nova ordem portanto temos aqui esta mochila que é tipo holograma temos um wrai oh my god the spray oh my god the spray oh my god theacey voice the spray oh my god the relies oh my god to say oh thisPI oh my god thisρόня oh my god oh my god the spray oh my god oh my god oh my god disgusting ishell eyes errei pessoal errei háizz off nek a noite um monte de leve foi ser até 11 년 né espelha apesar continuamente 11 Bush ahh Ã tenim é um problema muito ruim então estamos lá para escapes e o soltato oוט wow prostanto guarda imperial curiosamente por conta... isto saiu no Star Wars Battlefront 2 é um dos grandes destaques para o novo update deste jogo da Electronic Arts e está aqui representado então também no Fortnite grande bomba agora a cair aqui na loja do Fortnite para mim é uma das melhores lojas porque eu adoro Star Wars costumo jogar Fortnite não em forma competitiva mas para me divertir e conhecer um pessoal mas isto é para ter pessoal este bundle é para ter são 35€ atenção que isto tem aqui um pacote são 35€ skins e temos aqui o que? acessório para as costas um blaster ok temos aqui este blaster que é um acessório para as costas meu isto está muito bom depois claro que temos aqui as coisas da Rey temos a Rey temos o All Fox já está no bundle e temos aqui o bastão portanto esta ferramenta de coleta que é o bastão da Rey portanto temos aqui oh my god nem os nomes certos têm ok está fixe? tem aqui o bastãozinho e tal está muito fixe ui 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 este glider oh isto é um é um é um do império portanto deve ser na do do Vader não é? e agora não mando o nome disto humm epá e tu impras-me sir vamos ver aqui eu faço ali o flip obrigado meu humm humm o gesto do sim que é um gesto característico do Unsolo humm está muito bom humm peraí peraí eu já me perdi tem o que aqui? tem aqui a asa delta tem o gesto tem o fim ah ok ah e tem esta cena ferramenta de collecta esta cena 1200 V-bugs isto é bem polipop pessoal humm humm que graça deslicharam ok humm depois temos aqui o Stormtrooper não é? com a arma cá atrás não é? nem sequer os nomes oficiais têm isto nem sequer os sons oficiais e temos aqui então humm isto depois combina tudo não é pessoal? temos que comprar tudo porque isto vai combinar tudo adeus V-bugs não é? humm mas pronto e depois temos aqui o banner 02 e este humm império e o coisa pronto comprar como presente humm eu quero da resistência alguém me tem que mandar isto pessoal alguém me mande isto de volta ok? humm humm sei lá fez boinho não dá para mandar um? opa quem é que manda isto? é quem é que manda esta cena? sei lá alguém que mande isto de volta não é? avô Tuga vizinho vou mandar aqui ao vizinho já me mandou um presente ontem manda de volta ah muito bom esse cara consigo mandar outro ou não? manda também este não é? prima portanto estes dois estão para enviar portanto se epá isto vou ter que comprar aqui o bundle portanto vamos ter que comprar isto PAU já está temos aqui o set ui god tudo além caracha PAU PAU ah tenho tudo agora tenho que comprar o bastão de rei 800 FB PEMBA ah cá está é que eu esposo mudei o nome disto e agora tenho que comprar isto 1200 FB PEMBA ah cá está e agora não como mais nada não é? ai falou falta esta merda não é? PEMBA ah cá está e agora temos aqui não é este é o shoeswing e há shoeswing portanto vamos ter que comprar isto limpou-me limpou-me 7000 rebugs oh my god agora vamos só aqui ao vestuário onde é que está isto? agora deve ter aqui uma série nova não é? de Star Wars ai está portanto Stormtrooper é isto se isto não tem depois do evento se não aparece aqui um gerai qualquer meu ai pá esquece Sudork Vendor não aparece aqui meu deus ah portanto vamos pôr este com esta picareta vamos aqui ver está aqui estando e nesta cena está aqui e vamos fazer o emote não é? vamos fazer o emote então emote é que isto não tem nomes pá a gente não sabe nós não sabemos está aqui oh my god está muito bom ah pá e pensei que aparecesse a arma mas pronto esquece estamos a receber presentes obrigado vizinho portanto ele vai nos mandar uma coisa qualquer não é? espetáculo muito obrigado vai aparecer em vídeo já by the way portanto está muito fixe temos aqui o set todo vamos escolher aqui a nossa casita e tal com o nosso pastão espetacular e agora vamos fazer só aqui uma cena que é exatamente isto Pessoal esta é a loja para o dia 13 de 12 de 2019 atenção que é uma sexta-feira 13 portanto a Epic Game vai vos limpar os V-Bugs todos ok não se esqueçam de apoiar-me também enquanto criador é muito importante porque assim ajuda-me e eu posso vos dar giveaways imaginem que eu estou a pensar fazer um giveaway em que dou tempo exatamente dou tempo do passatempo é até 3 dias antes do Natal e no Natal vocês podem escolher 2.000 V-Bugs da loja o que é que vocês acham disso? espetacular imaginem que não há por exemplo uma skin line area de 2.000 por exemplo mas há por exemplo várias danças várias skins de 800 etc e vocês conseguem então fazer umas continhas e gastar 2.000 V-Bugs nisso ou gastar 2.000 V-Bugs num bundle ou possivelmente também numa skin lendária é uma ideia é uma ideia que eu estou a ter é uma ideia que se calhar vai para a frente vamos então pensar nisso e fiquem então com a loja de Star Wars isto nem sequer os nomes têm eu gastei 7.000 V-Bugs nisto 7.000 V-Bugs F**k YOU EPIC GAMES GOD DAMMIT NETWEB IS OFF RAZEM ENTRETE